Meu intuito é te apresentar uma oportunidade de criar uma renda extra de até 20 mil reais por mês com canais de corte no YouTube. Sim, é possível criar um canal que te gera mais de 20 mil reais num único mês. Eu fiz 4.643 dólares e 68 centos. A cotação do dólar nessa época era 4,94, então eu consegui exatos 22.939,77 centavos em um único mês. Mas além do seu grupo, do A e do B que existe lá dentro da fazenda, eu quero saber de você. Essa pessoa não precisa ser do seu grupo A, mas tinha alguém que você olhava assim, enxergava e dizia, caramba, essa pessoa tem potencial pra estar na final. Mas não, além do Tiago, do grupo B, existia alguém que se dizia assim, burrou porque fez merda. Quem você enxergava a foto do grupo B? A Débora, pelos embates que ela tinha comigo, eu enxergava, assim, eu achava a Débora muito estrategista. Ah, tá. Como ela já tinha feito reality, então ela manjava muito de pró. Eu acho que a roça que a Débora saiu foi uma falcatrua. Nunca que a Débora saia pra Ruivinha ficar, nunca. Eu também acho. Não porque a Ruivinha ia ser aquilo, não. A Ruivinha é uma excelente cantora, se maquiava bem, se vestia bem, mas ela não fazia nada além disso. Ela só dormia, comia se tivesse comida, se não era pão. Dormia, acordava, chorava e falava do... Sabe? Era só isso. A Débora não, ela jogava. Eu acho que a roça... No entanto que a Débora saiu, eu fiquei três dias dizendo, gente, isso é roça falsa. A Débora... Eu escutava o barulho do pavão, eu tomava um susto. Eu dizia, o cão voltou, misericórdia. Juro por Deus. Ela chegou. Eu enxergava a Débora muito forte, muito jogadora. Eu acho que a roça que tiraram a Débora foi uma falcatrua. Eu acho. O Chai eu não enxergava, porque ele é muito nojento, ele é muito asqueroso. Eu tenho um nojo daquele ser humano. Nojo. Nojo. E pessoas do mal, elas não vencem. Não adianta. Babi venceu na sonsice. E as pessoas que me odeiam e no roubo da Record junto com o Carelli. Mas assim, a Débora, eu enxergava lá na final. Enxergava muito. Eu enxergava na final. Eu, Débora, Thiago e Bia. Porque era quatro, agora mudou pra três. O pessoal foi expulso, bateu cinco, foi embora. Ano passado foi quatro, não foram três. É porque esse ano o povo foi desistindo, né, minha filha? Aí foi complicado, né? Pergunta suspense. Gente, cadê uma frutinha que eu amo comer aqui? Cadê? Música suspense. Vamos ver o que é suspense? Eu conheço, vai falar da moranguinho. Bora, arrocha aí. A bicha é esperta, viu? Quando eu ia, ela já vinha. Pode trazer. Aí, ó. Ixi! Tá tomando um negocinho aí? Tô, mano. Tô olhando os comentários aqui. Fechou. Que eu gosto de ver também. Mas eu quero saber de você, se você aceita os morangos... Tem leite condensado ou chantilly? Amo morango. Você ama morango. Mas o que é que aconteceu entre a sua amizade e a moranguinho? Que dentro você era uma coisa, aqui fora é outra coisa. Lucas, eu amo a morango. Mesmo tendo dado um follow, né? Que chama follow. Pra mim era o flow. O flow? Quando é pra falar inglês, eu não sei. Quando não é, eu quero falar. Deixou de seguir, pronto. Mesmo deixei de seguir ela, porque não cabe mais, não tem motivos. Dentro do programa, o que nós vivemos, eu amei, eu amo. Acho ela uma pessoa grandiosa, boa de coração, humilde, verdadeira e justa. Mas é muito triste ver o que o Chris Brown, do Paraguai, faz na mente dela. É muito triste. E olha que eu não sabia de nada, fiquei sabendo aqui fora, quando eu saí, que a minha família falou, né? Porque lá dentro, nós levantávamos, eu falava, gente, mutirão, Cadu, mutirão. E apoiava ela.